Eu quero começar esse vídeo roco, deixando claro o seguinte aqui pra vocês. Eu não tenho nada contra a pessoa Paulo Turra, muito pelo contrário. Eu fui ouvir alguns trechos da coletiva depois do jogo, e assim, eu posso falar com toda tranquilidade do mundo. Eu acho o Paulo Turra um puta cara bonzinho, velho. Eu acho que deve ser um cara legal de você conviver. Deve ser um cara legal de você estar ali no dia a dia, trabalhando junto. Eu vou ser até mais sincero ainda. Eu gostaria muito que o Paulo Turra desse certo como técnico do Atlético, pela pessoa que ele é. É um cara que acredita em Deus pra caramba, tem a fé dele, trata muito bem os jogadores. É um cara que sabe que é uma oportunidade grande a que ele tá recebendo. Eu não acho, assim, uma vírgula, algo negativo sobre a pessoa Turra. Mas a conversa não é sobre a pessoa Turra. A conversa é sobre o treinador de futebol, o Paulo Turra. E o treinador de futebol... Eu vou até aumentar aqui, velho, porque minha voz tá falhando de verdade. O treinador de futebol, o Paulo Turra, ele merece vários questionamentos. Não adianta você ser só bonzinho, velho. No final das contas, ser bonzinho eu acho que é o que menos importa. Eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre o que Paulo Turra e Filipão pensam sobre o jogo. Porque, assim, o que eu posso garantir pra vocês é que nem o Turra, nem o Filipão devem estar incomodados com a maneira que o Atlético jogou contra o Botafogo. Porque, assim, se eles estivessem incomodados, eles já teriam incomodados contra o Galo. Porque foram duas partidas muito parecidas. Muito parecidas. E se eles estivessem incomodados, eles buscariam alguma mudança. Então, assim, o sentimento que eu tenho é que o Paulo Turra, ele realmente acredita nessa maneira de jogar futebol. Mas, assim, ô Turra, sendo bem sincero com você, ela não vai te levar a lugar nenhum, tá? Eu quero ser muito sincero aqui. A gente passou do Botafogo, a gente passou do líder do Campeonato Brasileiro, a gente provavelmente vai se classificar na Libertadores, a gente faz um Campeonato Brasileiro ruim, tá? Mas, assim, isso pode ser o suficiente pra você em questão de resultado. Mas o resultado que o Atlético tem, ele é muito superior ao desempenho que o Atlético tem. O Atlético, ele é um time mal treinado. O Atlético, ele é um time que, em muitos momentos, a gente não sabe como o Atlético ganha os jogos, empata e nem compete. Porque, assim, tá muito claro que falta conteúdo pra esses jogadores. Tá muito claro que falta base tática pra esses jogadores. E tá muito claro que falta orientação pra esses jogadores, em todos os setores. É uma defesa que não sabe se marca por zona ou se marca por encaixe. É um meio campo que não tem transição suficiente. É um ataque que recebe pouquíssimas bolas. E, assim, não é o fato do Atlético ser um time reativo, não, tá? Eu só quero deixar isso mais claro ainda pra vocês. O Atlético poderia, com toda a tranquilidade do mundo, ser um time extremamente reativo. Mas o Atlético, ele é um time que não reage. O Atlético, ele é um time defensivo. O Vincenzo falou isso muito bem. É o Vincenzo, o Délian Cani, no Twitter. Porque, assim, é um Atlético que espera ser atacado. Espera ser atacado. Espera ser atacado. E, volta e meia, ele aparece no ataque. Não dá pra você ser tão... é pouco presente no campo ofensivo, turra. Não dá pra você levar tão pouco perigo ao gol do adversário, jogo após jogo. E jogos relevantes. Não dá, turra. E, assim, se você quer ter tanto a base do seu jogo, a defesa, não dá pra ser uma defesa que toma tantos gols. O gol que a gente toma do Botafogo é, mais uma vez, uma jogada cantada. O Botafogo, ele faz isso. Absolutamente todo jogo do Campeonato Brasileiro. Duas, três, quatro, cinco vezes. O Madison tinha que ter levantado o Tiquinho Soares. Mas isso passa por orientação. Isso passa por uma conversa no vestiário. Isso passa por trabalho de vídeo. E, assim, a gente não vê o seu trabalho. A gente não vê a sua digital. É complicado. Mas, assim, cada pedido de demissão hoje faz sentido, turra. Faz sentido. E eu vou te falar, eu não falo isso com felicidade, não, tá? Eu não falo isso com felicidade, não. Repito. Pela pessoa que você é, eu até torço pra você, de alguma maneira, dar certo no Atlético. De alguma forma, como eu não sei, dessa que o Atlético vem optando jogar os jogos grandes, principalmente fora de casa, eu não acho que vai acontecer. E eu entendo que nem todo jogo do Atlético é assim, tá? Eu quero ser bem sincero com você. Por exemplo, o jogo da ida contra o Botafogo, a gente fez um grande jogo. Aí eu fico pensando, por que aquele não é o recorte do Atlético? Ah, mas não dá pra ser tão ofensivo fora de casa. Eu sei. Mas a questão é que a gente partiu da água pro... Porra, não é nem pro vinho. A gente partiu da água pro corote. A gente partiu da água pra aguardente. Pra álcool de limpar a mesa. A mudança, ela é muito brusca, porra. Então, assim, não dá pra entender. Se a gente consegue fazer uma partida do nível que a gente fez contra o Botafogo, que você tava todo feliz na coletiva, falando que a gente poderia ter feito 5, 6 gols, por que a gente muda tanto? Por que a gente muda tanto a proposta, a estratégia? Cara, eu recebi tantas mensagens de torcedores falando eu não tô nem conseguindo aproveitar a classificação porque eu tô revoltado com a maneira que o Atlético joga. E é unanimidade. O Atlético tem condição de jogar diferente. O Atlético, desculpa, gente. O Atlético tem armas pra jogar diferente. Assim, não devaneio da nossa cabeça. A gente tem recorte. A gente vai jogar fora contra o Inter, a gente joga bem. A gente tem momento legal contra o Libertar. A gente joga muito bem contra o Botafogo. A gente tem momento contra o Flamengo. Por que a gente aceita jogar dessa forma, turma? E assim, teve uma parte da coletiva muito importante que eu queria trazer aqui pra vocês onde o Turra, ele dá a cara a tapa e ele pede um voto de confiança. Tô mentindo? Ele pede um voto de confiança. Quando você pega um voto de confiança, você tá pensando em mudar. Porque pedir um voto de confiança pra o que tá sendo feito não existe. quando eu chego e peço pra minha irmã namorada um voto de confiança, é porque eu acredito que eu posso mudar. Então, assim, se você quer um voto de confiança, isso precisa partir de você também. Tudo que eu mais quero é ter um baita trabalho de um treinador no Atlético. Mas a gente precisa começar a ver esse baita trabalho. sendo reativo ou sendo propositivo. E se você quiser, pode começar já no sábado contra esse Botafogo. Porque a gente tá precisando voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Calma aí. Desculpa de novo, rapaziada. Então, assim, a gente tá precisando ganhar nesse Campeonato Brasileiro. Então, tudo que eu peço é pra que a gente possa ter muito mais do Atlético que foi no jogo da ida contra esse Botafogo do que do jogo da volta. Porque o jogo da volta, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. E ele é pouco vistoso. Ele é pouco legal de acompanhar. Você quer ficar marcado por um Atlético que é insuportável de acompanhar. Porque a realidade é essa. A torcida não suporta mais a maneira desse Atlético jogar. A torcida não suporta mais a maneira que esse Atlético se porta. Independente da fase que você leva ao Atlético. Quando você começa a ter os resultados e até bons resultados sendo desvalorizados pelo desempenho, você precisa começar a pensar mil vezes em absolutamente tudo. Você precisa começar a pensar mil vezes em absolutamente tudo. E eu acho que é um momento de reflexão. Porque a gente ganha uma nova chance na temporada. O que o Atlético ganhou contra o Botafogo foi uma nova chance na temporada. Uma nova chance de fazer diferente. Uma nova chance de jogar futebol. Uma nova chance de brigar por títulos. Mais uma nova chance. Mais uma porta se abriu. A gente vai pegar e vai fechar essa porta ou a gente vai aproveitar essa porta? Espero do fundo do coração que a gente saiba aproveitar essa porta. Que você saiba aproveitar essa porta. Que você saiba mudar essa rota. O Atlético, ele tá precisando urgentemente mudar a rota da temporada dele. Repito aqui. Urgentemente. Valeu? Calma aí. Agora sim. Valeu.